Fala pessoal, tudo bem? Bom dia aí! Bora fazer mais uma missão diária? Boa! Vamos conferir aqui todas as missões, vamos ver se tem alguma nova, não temos mais nenhuma nova. Vamos pegar esse ouro, boa! Já vamos melhorar tudo que a gente puder. Legal, terminamos. Eu vou pegar essa borboleta porque ela vai ser importante para a gente comprar itens para o gato bebê. Legal! E vamos melhorar o que a gente puder. Vamos pegar esse presente, vamos ver se ele não tem ouro. Energia, boa! Vamos melhorar tudo aqui também e vamos pegar a fada. Boa! Legal, vamos melhorar aqui. Boa, terminamos. Enquanto a gente espera aparecer outra fada, vamos pegar com a garra. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar pegar aqui. Ótimo! Ai, 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 ixi, perdi. Deixa eu pegar essa daqui. Boa! Peguei! Vamos para o próximo. Tentar pegar essa daqui do meio. Eita! Ótimo! Peguei! E vamos tentar pegar essa daqui do canto. Beleza! Será que vai? Peguei! E vamos usar a última garra para pegar mais uma. Ok! Vamos ver se ele vai dar dois ou se ele vai soltar um. Olha! Peguei os dois de novo. Legal! Vamos compensar aquele que eu perdi. Vamos pescar. Primeiro, fisguei. Segundo, fisguei. Boa! Olha, é um peixe raro. Que isso, hein? Boa! Terceiro, fisguei. Boa! Quarto, fisguei. Legal! Quinto, fisguei. Isso aí! Legal, pessoal! Vamos ver o peixinho raro? A gente tem, então, um peixe papagaio. Legal! Vamos deixar ele aqui guardadinho. A gente já tem um alabote ali já. Vamos deixar ele guardado. Vamos ver aqui do tesouro. Ainda não. Vamos vender alguns pratos. Pegar um balão. Legal! Vamos pegar esse caracol aqui. Ótimo! Vamos obter as recompensas. Beleza! Gastei um ticket sem querer. Não era pra ter gasto com o caracol, mas tudo bem. Já que a gente gastou, vamos abrir um... Um baú do tesouro? Bora lá! Boa! Voltei, pessoal. Deixa eu ganhar um vestidinho ali. Vamos esperar mais um pouco pra dar mais um minuto. Enquanto a gente espera, vamos ver aqui os nossos eventos. Hoje a gente completa sete dias diretos do segundo login. Sete dias. Nós temos aqui... Peguei o ticket de ontem. O bilhetinho de ontem. No puno de dois aqui, vamos habilitar já o segundo etapa. Beleza! Eu vi que apareceu um baú. Vamos abrir esse baú. Beleza! Vamos abrir essa fada. Boa! Vamos melhorar tudo que a gente puder. Vamos melhorar também as receitas. Vamos abrir outro baú do tesouro. Boa! E fizemos um capacete de feliz aniversário. Legal! Eu vou alimentar alguns peixes. Vamos alimentar com esse. Boa! Vamos pegar uma borboleta de novo. Legal! Vamos dar uma conferida? Então a gente já pegou a cápsula, pescou cinco vezes, pegou o equipamento duas vezes e alimentou três vezes. Falta a fada, um balão de ar quente e uma missão fotográfica. E 47 pratos para vender. Legal! Eu vou aumentar duas vezes aqui para vender pratos mais rápido. Legal! Vou aumentar minhas receitas. Vou melhorar o que eu puder. Vou nesse sapinho. Ele me dá energia. Deixa eu pegar. Boa! Peguei um pouquinho de energia. Vou melhorar aqui as minhas receitas com a energia que eu ganhei. Acho que eu vi um balão ali. Ah! Tem um balãozinho aqui. Legal! Ótimo! Ótimo! Vamos ver o que falta aqui para eu comprar. Vou comprar churrasco 10k. Acho que não vai ser hoje, hein? Pena! Já completei a missão fotográfica. Peguei o balão de ar quente. Agora falta só a fada e vender sem pratos. Vamos esperar mais um pouquinho. Beleza! Terminei de melhorar tudo que eu podia. Beleza! Olha! Apareceu mais uma fada. Boa! Então vamos pegar aqui. Boa! Completamos a fada. Será que a gente já completou de vender o prato também? Vamos dar uma olhada? Apareceu um balão extra aqui. Vou pegar ele. Estamos melhorando tudo. Legal! Vou pegar esse caracol. Boa! Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver as missões diárias. Já vendemos sem pratos e pegamos três jarros. Boa! Então hoje a gente ganhou dinheiro. Ganhamos energia e mais um peixe. E ainda completamos mais uma conquista. Maravilha! Deixa eu pegar essa borboleta. Legal! Boa! Então vamos lá. Deixa eu melhorar tudo que eu puder. Acho que não é hoje que a gente consegue 10k, né? Não, não vai ser hoje que a gente consegue 10k. Vamos ver, vamos ver. Vamos melhorar tudo aqui para tentar amanhã a gente chegar e pegar esses 10k, hein? Deixa eu só terminar essa parte aqui. Poxa, não foi dessa vez. Mas a gente vai estar tentando pegar esses 10k já. Logo, logo a gente vai estar chegando neles aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Bom dia. Sigam a gente, compartilhem, comentem aí o que vocês estão achando, o que vocês querem ver na série. Comentem aí abaixo também como que está a aldeia de vocês. Então, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.